Nada adianta termos leis que ditam medidas de proteção para mulheres vítimas de violência se não tivermos políticas públicas correlatas ao que está descrito nas leis. Então, o que a gente percebe muitas vezes, é uma deficiência por parte do Estado em estruturar o sistema de justiça. Quando a gente fala nas polícias, em que o contingente da polícia não chega a 20% de mulheres policiais, claro que a gente tem uma lei e a gente tem a realidade que não condiz com a lei. A defesa de Edson diz que ele se encontra impossibilitado de dar entrevista, pois está em tratamento psicológico e não tem lembranças de todo o fato ocorrido. Também procuramos os pais dele, que moram no mesmo bairro. Com licença, gostaria de falar com o senhor Antônio? É o senhor, senhor Antônio? Eu sou Marcela, sou jornalista, e a gente está gravando sobre a morte da Valéria. Vocês reconhecem que o Edson errou? Eu acho que não errou. Foi uma coisa assim que passou na cabeça dele. Mas vocês chegaram a comentar com o Edson, a perguntar e a questionar por que ele fez isso? Cheguei, ele falou pai. Fiquei cego. Fiquei cego. O que ele falou? Fiquei cego na hora. Mas ela sofreu muito na mão dele. Elas que falam. A gente conversou com muita gente. Ela apanhava muito dele. Tem registros na polícia, inclusive. Alguém falou pra eles. Mas isso aí não. Vocês negam isso? Negam, negam. Eu quero justiça. Que ele pague o que ele fez. Não posso ter minha filha, mas eu quero justiça. Eu quero justiça. Os filhos de Valéria são criados hoje pela avó e pela tia. Hoje você tem a guarda dessas crianças. O pequenininho fala que a mamãe é uma estrelinha e ele pergunta se essa estrelinha vai voltar. Ele pergunta quando que a estrelinha vai voltar. E eu falo que ela é uma estrelinha brilhosa que fica lá no céu e que ela olha pela gente. O maior tem noite que a gente passa acordado. Você tem medo que ele seja solto? Uma família que tenta se reerguer apesar dos traumas. Tem dia de manhã que eles acordam e falam assim pra mim, Vovó, você tá bem? Aí, às vezes, sem querer, as lágrimas correm. Aí eles falam assim, Vovó, respira fundo que a dor passa. Se você pudesse falar alguma coisa pra sua mãe, o que você falaria pra ela agora? Eu pediria desculpa por tudo que eu fiz ela sofrer quando eu morava com ela. Às vezes eu teimava um pouco assim, me teimava bastante. A única coisa, todas as coisas que eu queria falar pra ela era desculpa, apressar ela. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem culpa de nada. De nada, 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 nada. Porque toda criança teima. Toda criança faz birra. É normal. Toda criança faz isso. Com a mãe. Você não sabia o que ia acontecer. Você foi algo muito bom que aconteceu na vida da sua mãe. E eu tenho certeza que ela foi em paz e feliz porque ela teve você, seu irmão. Combinado? Kat. Kat tinha 18 anos quando passou a receber ameaças do ex-namorado pelo celular. Mas não acreditava que ele seria capaz de machucá-la. E recusou qualquer tentativa de proteção. foi assassinada por ele ao descer de um ônibus. Ofensas constantes Ataques que marcaram o corpo E até avisos da mãe do agressor. Você falando só que vai matar a menina, ameaçando a menina. Eu estou falando aqui para ele, que ele está errado mesmo. Mesmo com tantas ameaças, Kathleen se recusou a buscar a polícia. Você se culpa? Sim. Por quê? Ah, não sei. Acho que por isso. Por eu não ter feito algo para não acontecer. Mas eu sei que, tipo, não ia... Acho que não ia fazer com que ele mudasse. Suelen criou a filha sozinha. Sei lá, não tem palavra, sabe? Porque eu lutei tanto para cuidar dela com o maior carinho. E vinha alguém tirar ela da forma que ele tirou, é muito difícil. A mãe trabalhava como garçonete e faxineira em uma casa de família. A Kathleen ficava mais sozinha, porque eu trabalhava o dia inteiro. E minha mãe também trabalhava o dia inteiro. Da infância solitária, a popularidade na adolescência. Um desabrochar muito rápido. Ela começou a pegar uma certa idade, assim, de 15, 16. Começou a ter outras amizades que foi mostrando um lado que a gente ainda não mostrava, né? De bebida, dessas coisas, né? É neste bairro que a Kathleen viveu praticamente a vida toda. Ela já morou em casas diferentes, mas todas aqui na mesma região. Essa é a última casa em que ela viveu. Aqui no bairro, a Kathleen já brincou nas ruas, frequentou a escola, teve o primeiro emprego, conheceu o namorado e foi enterrada. A vida dela foi totalmente ao contrário do que ela planejou. Ela não conseguiu fazer nada que ela queria, de verdade. Esta é uma prima de Kathleen. Não vamos identificá-la por ainda ser menor de idade. Você já presenciou ela chorando algumas vezes sozinha? Já. Onde? Ela estava lá na cama dela, tudo no escuro e ela chorando. Aí, tipo, eu deitei, perguntei o que estava acontecendo, mas ela não falou nada. As duas se acostumaram desde pequenas a conviver com brutalidades na família. A minha mãe arrumou um marido bem péssimo. Foi meu pai, foi horrível, tipo, ele batia nela. Aí o pai da minha irmã também bateu bastante na minha mãe e minha prima sempre, tipo, estava lá para ver. Era violência e agressão. E ela via? Via, infelizmente. Aí eu acho que ela foi crescendo e vendo que, ah, é só isso que é o amor. Justamente porque a gente é um país que naturaliza essas violências, né? E aí, né, eu vi a minha avó sofrendo violência dentro de casa. E ela, de repente, não fez nada. Eu vi a minha mãe sofrendo violência dentro de casa. E aquilo é entendido enquanto família como algo normal de um relacionamento. Então eu vou levar isso para o meu relacionamento também. Em 2020, começou o namoro entre Kathleen e Danilo. Uma pessoa meio, vamos dizer, sombria, que você não consegue entender muito quem era ele, entendeu? Ele frequentava, ele encontrava vocês? Ele não gostava. Quando ele ia, ele ia por obrigação, ficava dez minutinhos embora. E os amigos dela, ele conhecia? Não, ele não gostava de um amigo dela. No caso, ele não gostava de ninguém que fosse próximo a ela. Ela não podia fazer nada. Tipo, se ela fosse ali na padaria, ele queria controlar o passo dela. Muito assim, obsessivo. Ela não podia ficar nem comigo, porque ele não gostava. São relações nas quais está implícito que para esse sujeito, esse homem, a mulher é posse dele. Não é uma relação que pode ter começo, meio e fim, que as pessoas se encontram onde o desejo dos dois está contemplado. É como se só existisse o desejo dele e o desejo dela tem que estar subalterno ao desejo dele. Quando foi que ela começou a reclamar dele para você? Ela não reclamava, mano. Ela aguentava, tipo, tudo calada. Pode parar o pão. Claro. Eu só vou tirar essa blusa aí. E aí, como que você está? Vamos. Dá para ir? Você falou que ela não reclamava, né? Ela aguentava sozinha. O que é aguentar sozinha? O que ela fazia? Tudo que acontecia, ela não contava para a gente. Tipo, ela achava que era normal. Tudo isso, essa questão dos ciúmes, da sedução, é confundido com o amor. Porque o que é muito difícil para as mulheres, às vezes, é reconhecerem a violência psicológica. Elas falam assim, mas ele não me bate. Eu mesmo não te bate, mas ele te trata muito, muito mal. Logo, veio a primeira agressão. Por ir a um bar se divertir com amigos, Kathleen recebeu um soco. Aí, ela chegou na minha casa, com sangrando, chorando, e ele junto. Ele teve coragem de ir junto. Aí, eu peguei e falei, sai da minha casa. Já falei, para você não encostar na minha filha, porque nem eu bato nela. Ele falou, mas você sabe o que ela fez? A gente é um país muito machista, que os valores patriarcais estão muito inseridos nas nossas relações sociais. E isso faz com que a gente naturalize todas essas violências contra as mulheres. Ela terminou com ele nesse momento ou continuou ainda? Ela ainda tentou há alguns dias. Depois, ela mesmo foi vendo que não tinha mais como continuar. Só que Danilo não aceitou o fim do namoro. Despontou aí uma rotina de perseguições e mais violência. Ele ficou muito doido. Tipo, ela estava saindo do trabalho, ele seguia ela o caminho inteiro. Ela vinha para cá, ele vinha seguindo ela com o carro devagar, do lado dela. E ficava com o carro estacionado na frente do serviço dela e ela me mandava foto, falava, mãe, olha isso. Eu falava, tá vendo, filha? Ele é doente. Suelen conseguiu recuperar algumas mensagens enviadas para o celular da filha. Tem umas mensagens ameaçadoras. Vamos ver. A caminhada é o seguinte, você está falando que está cansada no bagulho, né? Demorou. Se eu pegasse aqui na praça, você vai ver o que eu vou fazer com você. Tá? Eu estou passando as ideias para você, mano. Estou tentando ser bozinha com você. Você não está vindo de acordo comigo. Você está só virando as coisas para mim e vindo contra eu. Depois, você vai segurar o refrão bem direitinho. É uma ameaça? Sim. Já tinha ouvido? Não. Não tinha escutado ainda. Ele chegou a escrever assim para ela, Falei para me respeitar. Começou a mandar mensagem para os caras. Achou que ia passar batido, né? Ele está com ciúmes aqui. Sim. Ele me chamava de rata preta, falava palavrão. Eu falei, se você encostar na minha filha, é você que vai ver. Aí ele falava, já encostei, vou encostar de novo. Ele me ligava no WhatsApp e falava, eu vou matar a sua filha. Eu vou quebrar as pernas dela, os braços dela. A mãe de Danilo também mandava recados, avisando Kathleen do risco que corria. Eu até liguei para a sua mãe, pedi para a sua mãe falar com você, que era para evitar, tipo, postar as fotos, postar as fotos para ele ver. Porque ele vê e fica mais sujado ainda. Ele está doido. Ele não está comendo, chega, vai para a rua, chega tarde aqui. Falei para ela, a vida não é assim, Danilo. Você falando só que vai matar a menina, ameaçando a menina. Eu estou falando aqui para ele. Suelen tentou convencer a filha a pedir proteção policial. Eu conversei com ela. Aí ela pegou e falou assim, que não queria prejudicar ele, porque gostava da família dele. Eles moravam próximos. Aparentemente, ela tinha muita confiança nele. A família tinha muita confiança na família dele. Ela ainda achava que ele não era capaz, porque ela achava que ele realmente amava ela. O que é mais difícil é a pessoa entender a dimensão do que está se passando com ela. Quando ela ouve falar de um feminicídio no vizinho, é no vizinho. Mas tem uma incredulidade. É difícil a pessoa acreditar que aquela está, de fato, correndo risco. Eu mesma, sendo bem sincera, nunca acreditei que ele era capaz. Danilo mostrou do que era capaz em 15 de abril deste ano, quando Kathleen voltava do trabalho. Este trailer fica na esquina onde o crime aconteceu. Ele não está mais funcionando. Naquela noite, ele também estava fechado. O Danilo aproveitou que a rua estava escura, que poucos carros passavam por aqui, para trazer a Kathleen exatamente neste cantinho escondido. Aqui, eles ficaram pouco tempo até que ele resolveu atirar contra ela. Uma câmera de segurança captou os gritos de Kathleen. Pelo que eu fiquei sabendo, ela passou dele. Quando ela chegou mais para cima, ele correu atrás dela e puxou ela até a esquina. Aí, meio na luta corporal, e ela pedindo, pelo amor de Deus, não faz isso, Danilo. Aí, ele foi e deu o disparo, largou ela lá no chão. e foi embora. Danilo fugiu e só foi capturado pela polícia meses depois. Em junho, a justiça o condenou a 18 anos e nove meses de prisão. Nós viemos até a casa da mãe do Danilo, que fica aqui nessa travessa. Ela divide a casa com os pais e o próprio Danilo morava aqui antes de ser preso. Durante toda a nossa conversa na sala da casa dela, ela chorou por muito tempo e mal conseguiu tocar no nome do próprio filho. Inclusive, desde quando Danilo foi preso, ela não conseguiu conversar com mais ninguém sobre o assunto. Uma mulher morta e várias outras arrasadas por uma obsessão assassina. um retrato, infelizmente, comum no Brasil. Apesar dos esforços para melhorar as leis que protegem nós, mulheres, os índices de feminicídio crescem ano após ano. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que, no último ano, uma mulher foi assassinada a cada seis horas no país. Segundo o Fórum Brasileiro da Segurança Pública, houve 1.463 feminicídios em 2023, alta de 1,6% em relação ao ano anterior. Os feminicídios aumentaram os registros que melhoraram. Acho que são as duas coisas. A gente percebe que, de 2015 para cá, as instituições de segurança pública têm melhorado a maneira de registrar os homicídios de mulheres. Isso é muito importante. Mas isso, por si só, não explica o aumento das mortes de mulheres. Porque, se a gente olhar para os homicídios dolosos de mulheres, eles também estão aumentando desde então. e não só os homicídios de mulheres. Todos os indicadores de violências contra as mulheres aumentaram nos últimos anos. E o feminicídio é a expressão última dessa violência de gênero. Quais eram os sonhos da Kathleen? Ela queria casa, queria cachorro, queria uma moto, queria fazer faculdade, ela queria tudo, né? Você sente saudade, né? Todo dia. O ex-marido de Marciane não aceitava o fim do casamento, ao saber que ela tinha um novo namorado até o fogo na mulher. Ela teve queimaduras em quase a metade do corpo e perdeu uma perna. Mas não deixou que a violência acabasse com a sua vida. em qualquer lugar onde esteja, Marciane inevitavelmente chama a atenção. Uma mulher com marcas de violência por todo o corpo. cicatrizes que poderiam deixá-la triste, amargurada. Mas na hora da entrevista... Câmera, ação. Olha lá, aquelas pessoas ali, tá vendo? Já tem cinco horas, só tomei café da manhã porque senão não aguentaria, tá? Eles tinham que aprender a trazer lanche pra gente poder comer. O bom humor permite que Marciane revisite sem traumas o local em que viveu até setembro de 2018. Estamos em Serra, na Grande Vitória. Nós acabamos de chegar no bairro onde a Marciane morou por dois anos com o ex-companheiro. O que você sente ao chegar aqui, Marciane? Bom, ao chegar aqui vem aquele... flashback na sua mente, né? O ano era 2008. Aqui tinha um orelhão. A Marciane, naquela época, morava em outra cidade próxima daqui. E nessa rua morava a irmã dela, só que ela não tinha celular. Então, pra falar com a irmã, ela precisava ligar nesse orelhão. Só que quem atendia era o André, que também morava nessa rua. Foi assim que os dois começaram a conversar. até que um dia o André a convidou pra visitá-lo aqui na rua. Foi assim que começou uma história que era pra ser de amor. eu fui lá, me apresentei, oi, tudo bem? Meu nome é Marciane. Você fica sempre atendendo a ligação e ele começou a tremer, ficou gelado, mudou de cor. Foi pra casa da minha irmã. Aí, daqui a pouco, eu acho que ele saiu, foi tomar umas pingas e voltou com um bombom e um bilhete. E tava escrito, amar todo mundo, amo, que eu quero te fazer feliz. Quem não se apaixonaria, né, gente? André era paraplégico. Nada que interferisse no sentimento de Marciane. Eu gostei muito quando eu vi ele, sem olhar a deficiência dele. Ele era inseguro com isso? Creio eu que sim, não sei. O que a deixava desconfiada era o modo como o agora namorado destratava as mulheres da família. Em um belo dia, eu presenciei ele gritando com a mãe, gritando com a irmã, porque ele tinha bebido. Ele bebia muito? Sim. Ela também passou a sofrer com as seguidas ofensas. Em algum momento ele já foi violento com você? Fisicamente não, mas psicologicamente sim. Mas no sentido assim de xingamento, né? Você é uma piranha, você é uma safada, você é vergonha, você só tá com os caras, o cara só quer f*** você. Você achava que era doentio esse ciúme dele? Pra ser honesta pra você, eu não achava nada. Eu não tinha, assim, uma qualificação naquele momento. porque na minha cabeça eu não tava sofrendo uma violência. Quando ela engravidou, André chegou a colocar em dúvida a paternidade da criança. Ele falou que não era dele, que queria fazer DNA. Foi uma gestação, assim, que eu não desejo pra mulher nenhuma, que toda hora o cara fala o filho não é meu, você é uma p***, você é uma safada, essa criança não é minha. Foi quando eu decidi dar um basta de não querer mais, de cortar o vínculo, só que daí a violência veio logo em seguida. Era aqui nessa casa que a Marciane morava. Ela no andar de baixo e o ex-companheiro no andar de cima. Eles já tinham terminado o relacionamento, havia três meses, só que ele não aceitava esse fim. Então ele tentava voltar com ela várias vezes. foi em um determinado dia em que ele, com ciúmes, chamou a ex-companheira, jogou gasolina no corpo dela e depois atiou fogo. Como que foi? Na hora que ele me chamou a subir a primeira, segunda, terceiro degrau, terceiro, quarto degrau, aí ele jogou um líquido em cima de mim, riscou o fogo e deu aquele fogaréu todo e eu me queimando e no final ele falou ufa, estou até aliviado. Na hora, eles falam que a gente tem aquela adrenalina, né? Na hora, realmente, eu não senti nada. Eu fui sentir mesmo na hora que o rapaz da ambulância me pegou. Aí eu só acordei assustada e falei moço, não deixa eu morrer não, porque eu tenho dois filhos para cuidar. 40% do corpo dela tinha queimaduras de terceiro grau. Marciane passou dois meses em coma induzido e cinco internada. Quando eles começaram a diminuir a anestesia, eu comecei a perguntar se eu tinha mão, se eu tinha seio, se eu tinha barriga. Porque até então, na minha mente, eu sei que eu fui queimada, mas eu não sabia, não tinha noção do estrago. Quando você se deu conta de que você estava sem a perna, com os dedos mutilados, qual foi a sua reação? Da perna, só me dei porque o médico falou, porque nem familiares, nem amigos estavam com coragem de me dizer, estavam com medo da minha reação. Durante os dias de recuperação, a grande preocupação dela não era com a vaidade, nem com as marcas no próprio corpo, mas sim, se conseguiria cuidar dos filhos. Eu sempre perguntava cadê meus filhos? Eu tenho dois filhos, cadê eles? Eles estão bem? Marciane tem o filho de André, hoje com sete anos, e uma menina de onze, fruto de outro relacionamento. Como que a mamãe era antes? Minha mãe, antes dela, tinha duas pernas e ela não era queimada. E ainda eu sentia triste, porque quando ela foi queimada, eu fiquei bem longe dela. como que a mamãe está hoje? Hoje ela está feliz, animada e muito alegre, como eu. Você é feliz? Sim. Mas se eu pensasse que minha mãe não estivesse viva, é tipo se o mundo não existisse mais nada para mim, para eu ficar feliz. O perfil de um feminicida não se distingue pela idade, características físicas ou condição social. Também não importa se a mulher é alta ou baixa, gorda ou magra, jovem ou idosa. O que costuma ser comum a esses agressores é o desejo de posse, ou seja, tratar a companheira como se fosse sua. Quando a mulher expressa alguma opinião que contraria esse homem, é que surgem os problemas. O machismo, ele afeta a vida de homens e mulheres de maneira muito avassaladora. Então, um homem que não consegue entender, por exemplo, por que a mulher se separou dele, ele não consegue aceitar, ele não consegue entender, por que não, ela é minha, como é que ela se separa? E infelizmente, acabam nessas tragédias. Mas pesquisas também apontam que mulheres em grupos específicos da sociedade são as que mais vêm sofrendo. O último atlas da violência mostra que, enquanto o número geral de assassinatos no Brasil caiu quase 5%, entre 2020 e 2021, o homicídio de mulheres negras cresceu 0,5%. E mais, 61% das vítimas de feminicídio são negras. O que faz o Brasil estar no espaço diferente é que somos um país grande, é que somos um país que mais mata mulheres negras, que mais mata mulheres em determinados grupos. Nós não podemos viver em uma sociedade que tolera violência contra as mulheres e que algumas mulheres, elas podem ser mais violentadas do que outras. No bairro em que Marciane quase foi assassinada, tem gente que sequer sabia que ela sobreviveu. Estou emocionada porque, para mim, ela tinha ido a óbito, porque, do jeito que aconteceu, falaram que tinha atacado fogo nela, que ela saiu daqui toda queimada, 100% do corpo queimado, eu, para mim, já não tinha jeito. Se não quer ficar junto, larga. Para que tanta violência? Ninguém é dono de ninguém. A senhora conheceu o André? Há muito tempo. O que a senhora via do dia a dia dele? O que eu via nele era muita ignorância, muita rebeldia, muita violência, ele era violento. Muito obrigada por você ver com a minha amiga. Suas palavras vão oferecer muitas outras mulheres porque é necessário que a gente não se calar. noticiais do governo. Nãoortune não viram